A tentativa de homicídio foi registrada na manhã de sábado em Ipanema. De acordo com o Sargento Machado, populares acionaram a polícia militar informando que em um bairro da cidade, um indivíduo estaria gritando, pedindo socorro. Conforme o militar, equipes chegando ao local visualizaram o homem de 21 anos investigado pelo cometimento do crime que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Caratinga. A vítima, que foi atingida por golpes de martelo na região da cabeça, foi conduzida pelo SAMU para o pronto atendimento de Ipanema. De imediato, a guarnição da polícia militar compareceu lá no local, nos fatos. Chegando no local, chamou para os moradores da residência e prontamente veio o autor, saiu de dentro da residência, atendeu os militares, perguntou o que está querendo com ele. E durante a parlamentação com o autor, a vítima pegou e apareceu, pedindo socorro aos militares, já estava toda suíde de sangue, desaguentada a cabeça. De imediato, os militares prenderam o autor e acionou o SAMU, que pegou e socorreu a vítima, levou até o UFAM de Ipanema, onde a vítima permaneceu internada. Ela vai ser transferida para o Mão Sul pelo seu estado, que está grave. Segundo o militar, a motivação do crime seria por causa de uma bicicleta. Segundo ele, a motivação, mais cedo, ele tinha pegado uma bicicleta emprestada com a vítima. E ele demorou um pouco para entregar a bicicleta, a vítima pegou e acionou a polícia. Aí a polícia foi, compareceu lá na próxima residência dele, encontrou ele, pegou a bicicleta e devolveu para a vítima. Ele ficou insatisfeito, convidou a vítima para ir na casa dele fazer uso de bebida alcoólica, porque eles eram conhecidos. Chegou lá e começou a questionar a vítima, porque tinha chamado a polícia, que não era ladrão, essas coisas. Aí eles começaram a discutir, no momento que ele pegou um martelo e deu várias marteladas na cabeça da vítima. A vítima caiu no chão, ele chutou a cabeça da vítima também, inclusive o tênis dele está todo sujo de sangue. O homem investigado pela tentativa de homicídio tem passagens pela polícia militar do estado de São Paulo. Segundo ele, chegou em Ipanema, deve ter uns 30 dias. Nós conversamos com a mulher dele, inclusive ela é menor, tem 17 anos. Ela relatou que ele tem um homicídio no São Paulo por a ex-mulher dele, Maria da Penha. Uma resposta rápida por parte da polícia militar, salvando a vítima e prendendo o investigado de cometer o crime. Foi uma resposta rápida, porque a polícia, assim que recebeu a ligação, o 190 acionou a viatura, tinha uma pessoa pedindo socorro, rapidamente a polícia foi no local. Se não tivesse sido rápido, provavelmente o autor teria matado a vítima, não ia aguentar mais marteladas.